O comentário sincero do Crack Neto, a página, me marcou nisso aqui um anúncio da Shopee, Kit, Fantasia, Casimiro, Fenômeno, Twitch. Cara, que merda é essa, cara? Vai tomar no cu, Shopee. Porra, vou meter no processo, hein? R$63,00? Vai tomar no cu, porra. Parcele seus pedidos até seis vezes. Camisa, cara, que porra é essa aqui na cabeça, cara? Porra, não é possível, vocês acham isso aqui igual, cara. Porra, beleza, a roupa de Sumon aqui dá pra entender, tá ligado? Tem uma roupa de Sumon, camisa do Vasco, beleza. Porra, vai se foder, cara. A cueca é de Sumon, não é uma cueca, é uma tanga. Uma tanga, porra. Kit, Fantasia, Casimiro. Porra, não é possível, mano. Compro o quê, cara? Vou comprar um... Porra, vocês estão no sacanagem, vou comprar um kit pra aparecer comigo? Porra, vocês estão no sacanagem, cara. Porra, eu tô tentando não parecer mais comigo? 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 Obrigado.